A IBA conseguiu inserir mais três cidades no mapa do turismo brasileiro. O estado passou de 59 para 62 municípios, distribuídos em 11 polos turísticos, divididos por regiões. As mais recentes que estão na lista agora de cidades do turismo, são elas Bananeiras, Cacimba de Dentro e Cajazeiras. Quem tem os detalhes para a gente é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Miguel Ângel. O estadual de regionalização do turismo aqui na Paraíba, ele se dá na esteira do Programa Nacional de Regionalização, que é conduzido pelo Ministério do Turismo, e os órgãos delegados são exatamente as secretarias estaduais de turismo. Nós temos feito um trabalho conjuntamente com os municípios e com o SEBRAE, também com o terceiro setor e a iniciativa privada, para inserir cada vez mais municípios no mapa do turismo. Somente no Brasil são 323 regiões turísticas e cerca de 2.268 municípios inseridos no mapa do turismo. A Paraíba tem hoje 62 cidades inseridas no mapa do turismo, divididas em 13 regiões turísticas, as quais 11 estão devidamente regularizadas e inseridas no mapa nacional do turismo. É importante que os municípios, que os prefeitos, que os gestores, que os atores locais que atuam no território, compreendam a importância do município estar no mapa do turismo. Do contrário, ele não entra no radar dessas políticas públicas nacionais e estaduais. Do contrário, também o município e os empresários do setor acabam não tendo acesso ao Fundo Geral do Turismo, o Fugetur, que prioritariamente destina seus recursos para regiões turísticas e municípios turísticos que estão devidamente habilitados. Portanto, o que o município precisa ter para estar inserido no mapa do turismo? Primeiro, ele precisa comprovadamente ter atividade turística. E como é que isso pode ser comprovado? Órgão oficial de turismo, pode ser secretaria ou coordenadoria. Dotação orçamentária, ou seja, investimento no turismo. Governança a partir do Conselho Municipal de Turismo. Empresas de turismo a partir do Cadastro Nacional de Empresas de Turismo, que é o Cadastur. E também o município precisa aderir a esta política pública a partir da declaração dos seus gestores, secretário, prefeito e presidente do CONTUR, declarando que adere a esta política pública. Portanto, é a política pública número zero para qualquer município. É o início de um trabalho. Então, qualquer município que se pretenda turístico, ele precisa estar necessariamente inserido no mapa nacional do turismo. A gente está muito feliz por a Paraíba estar vivendo o melhor momento no seu turismo, onde a gente tem hoje 62 municípios, mais outros 20 municípios em processo de entrada. O trabalho que está sendo feito, está sendo conduzido lá pela nossa equipe e através da Secretaria Executiva de Turismo. E a gente tem muito orgulho daquilo que a gente vem fazendo. Lembrando sempre de citar a parceria com o SEBRAE, importantíssima. Que bom saber desse avanço, sabendo que a Paraíba é muito maior que a cidade. Quando você fala Paraíba, tem muita gente que relaciona apenas Campinas e João Pessoa. João Pessoa e Campinas. O nosso estado, dentro dos seus 223 municípios, cada região tem ali a sua particularidade. Cada região tem ali o seu atrativo. Nós temos muitas cidades no interior da Paraíba que são cidades boas, cidades boas. É do ponto de vista de quem gosta de cada um tendo o seu gosto do turismo. Para quem gosta de turismo religioso, para quem gosta de turismo de aproveitar a culinária boa nordestina, de comer uma galinha de capoeira, de comer um bode, de comer uma buchada, de comer um guisado, de comer um angu com galinha, de comer o verdadeiro cuscuz nordestino sertanejo. Coisa boa! É coisa boa e nós temos isso muito no interior da Paraíba. De quem gosta de apreciar uma boa cachaça, as deliciosas cachaças do brejo da Paraíba, cachaças que não perdem para nenhuma outra região do nosso Brasil. E aí nós temos que saber oferecer isso ao turista. Ao turista tanto de casa como de fora. É uma dica, inclusive, que eu passo para quem é da Paraíba, você que é paraibano, aproveita o final de semana e comece a conhecer a Paraíba. Tem muita gente que não conhece o nosso estado, tem muita gente que é de João Pessoa, mas não conhece as riquezas do nosso interior. Aproveita, faz viar. Nós temos muitas cachoeiras, muitos rios, muitos açudes. Para quem gosta de turismo de trilha, de fazer trilha, nós temos muita coisa boa aqui no nosso estado. Mas para isso é preciso andar, é preciso gostar. A primeira coisa é preciso despertar o interesse. Não tem como você fazer algo sem despertar o interesse. Então, desperte o interesse. E aí nós temos que ter, claro, os itens básicos. E aí é o poder público que tem que fazer. É proporcionar estrada de qualidade e acesso de ida e volta. É proporcionar segurança no local. Porque não adianta eu ir a uma cidade sem que tenha segurança. Primeira coisa, quando eu vou viajar para qualquer lugar, que eu analiso é como é que eu vou chegar ao primeiro ponto, o segundo, e o local é seguro. Se eu sei que lá não é seguro, não vai ter segurança para a minha integridade, não vai ter segurança para quem vai estar comigo, já é algo que eu fico meio que pé atrás. Então, o estado, o poder público, precisa ter essa visão de melhorar os acessos, facilitar os acessos para esses municípios, assim como também é proporcionar segurança de qualidade para quem vai frequentar o turismo e andar aqui na nossa região. O rapaz chegou, Narciso de Chovás. Bom dia, Narciso.